Opa, tudo bem? Agosto de 2022. Estava pensando numa coisa que eu resolvi gravar um vídeo Eu quero que seja rápido, mas não sei se vou conseguir, mas tá vendo essa palmeira aqui? Ela tem aqueles coquinhos que não servem muito para o consumo humano. A gente não faz muita coisa com isso, pelo que eu saiba. Ele é um coquinho que cai, ele tem um caroço muito grande, a polpa dele é quase que nada, tá vendo? Esse daqui já está até comido, os animais adoram. Vem aqui mico, os pássaros, enfim, tem uma série de animaizinhos Os gambás, o porco espinho, eles andam por aqui e comem esse fruto. E ele cai uma quantidade, é absurda a quantidade que ele cai aqui embaixo. E ele tem várias estruturas biológicas, tá vendo? Aqui são pezinhos dele, muitos que eu fui colocando aqui, empurrando aqui. E eles foram nascendo e muitos acabam morrendo sozinhos também, nesse mesmo processo. Não sei se dá pra ver a quantidade que tem aqui, mas assim, ele cobre, ele cobre essa calçada. Mas o que me chama atenção, tô pensando nisso, que não é de hoje, mas enfim. Essa estrutura onde ficam os coquinhos lá em cima da árvore, né? Então começa com uma germinação, provavelmente uma auto-fluorescência, né? Que devem ter flores masculinas e femininas, que elas acabam se polinizando. Vem essas, inclusive, abelhas sem ferrão. Tem centenas de espécies de abelhas sem ferrão no Brasil. E aqui do lado tem uma, também já tá aí, mas devem ter outras. Mas enfim, ele forma essa estrutura, aí crescem lá os coquinhos. As estruturas ali lá em cima com bastante coquinho verde, ele é amarelo, cai tudo, ou é comido pelos bichinhos. E depois cai essa estrutura inteira aqui, certo? Essa estrutura. Enfim, caíram duas secas, e aquele mar de coquinho que tava aqui na frente, de coquinho caído, que sempre é uma coisa que tem que varrer e tal, e que assim ele gruda no chão e tal. Enfim, meu ponto é, eu peguei uma dessas estruturas aqui, essa daqui por exemplo, e resolvi fazer essa daqui como se fosse uma vassura. E, eu não vou conseguir mostrar porque tô das duas mãos talvez, mas fazendo isso aqui assim né. E para o meu, para minha surpresa, para minha boa surpresa, isso daqui é uma vassoura sensacional. Ela é ótima, ela é muito melhor que as vassouras que a gente tem aqui, inclusive a vassoura caipira que eu gosto, que é feita com aquela palha, aquela amarela. E é uma coisa sensacional, você varre isso com uma moleza, com uma facilidade, tanto é que só de testar eu varrei tudo. Quando eu fui, quando eu me dei conta e resolvi filmar, já era tarde, eu tinha varrido. Aqui ó, tudo isso daqui foi varrido com essa vassoura, aqui só brincando, só, tá vendo aqui os coquinhos? Ó, isso daqui tá mais grudado, mas ó, saiu. Com a vassoura, eu vou ter que tirar esse negócio, não vai ter. A vassoura entorta, vou gastar a vassoura, vassoura custa dinheiro, tem que comprar uma vassoura. Isso daqui é de graça, cai. E aí eu pensando a respeito disso, né? Como os problemas, então vem um problema, um desafio na vida da gente. Como por exemplo isso, que eu inclusive gosto muito dessa árvore e tal. Mas enfim, ela dá o problema dela, que é limpar isso daqui tudo. Porque a gente até nem consegue andar direito, porque os coquinhos são duros, né? Eles são duros e pegajosos e grudados, tem que ser, tem que ser varrido. E ao mesmo tempo que vem um problema, vem um desafio, vem uma solução junto. O desafio em si, o problema em si, traz uma solução. Traz uma coisa que tá aqui. Isso, claro, de uma maneira metafórica, mas eu vi muitas vezes na minha vida acontecendo. em situações em que eu tava com algum problema, que algo aconteceu. E junto com aquele problema do lado, assim, junto uma realização, um empurrão pra uma constatação maior, um entendimento maior, uma realização. Então, eu resolvi filmar esse vídeo por isso, por causa dessa metáfora aqui, né? Vem a sujeira e vem junto a vassoura, a melhor das vassouras. Não é que vem uma vassoura, vem a melhor possível, de graça. É uma estrutura sólida isso daqui. Demora pra esse negócio assim, dissolver, pra ser absorvido pela natureza. Ele é fibroso, sólido, tem um cabo aqui, super grosso. É incrível. E ao mesmo tempo levinho. Deve pesar o que uma vassoura normal pesa. Com todas essas fibras, enfim. A minha constatação que me motivou a gravar esse vídeo é esta, né? Como a gente tem que fazer isso. Isso eu falo pra mim, né? Eu falo pra mim como é fácil a gente acabar ficando envolvido com os problemas, com os percalços. E esquecer que junto com eles está vindo a solução. E uma solução boa. Talvez até nem seja a solução para aquele problema específico. Mas aquele problema está provendo a solução para uma coisa maior na nossa vida. Porque a vida vai acabar de qualquer maneira, né? Então, essa gana, essa sanha que eu vejo nas pessoas querem viver o máximo possível. Pra mim, me lembra sempre assim, alguém agarrado numa barra, né? A barra está em cima de um abismo. E a pessoa vai cair mais cedo ou mais tarde. As pessoas ficam em competição com quem cai por último. Mas todos vão cair, né? Porque em algum momento, por mais forte, por mais atlético que seja a pessoa, ela não vai aguentar, os músculos vão ceder e ela vai cair no abismo, né? O abismo do desconhecido, que é a aniquilação do indivíduo, né? Em prol daquilo que nós fazemos parte de uma maneira maior. Que não sabemos que religiões apressadamente tentam definir. Filosofias também, até. Espiritualidade. Mas o fato é que ninguém sabe. Mas existe uma transposição aí do indivíduo isolado para esse coletivo maior que todos nós fazemos parte. E basta a gente prestar atenção, né? Quem somos nós, né? Nós vivemos sempre nos separar do resto, né? Não é uma questão de quem sou eu, mas se você pensar, né? O meu timbre de voz aqui que eu estou falando me lembra muito do meu pai. Até esse tipo de questionamento. Eu sou parecido com o lado da minha mãe, com os meus tios. Eu vejo coisas minhas no meu filho. Tanto ideológicas quanto biológicas. E a linguagem que eu falo foi desenvolvida em séculos por milhões de indivíduos. Enfim, no final das contas, a minha genética veio de antepassados. Então quem, no final das contas, sou eu? Eu sou um instanciamento desse grande coletivo. Que todos nós fazemos parte, né? Em várias camadas, né? Camadas da família, do nosso país, da nossa espécie humana. E depois disso para o reino animal. Os nossos átomos que compõem o nosso corpo são sempre trocados e foram processados, fabricados em estrelas distantes que existiram há bilhões de anos atrás. Então nós somos um coletivo, nós somos um todo. O instanciamento de um todo. Mas enfim, considerando tudo isso, o que a gente quer no final das contas, né? É viver melhor. É viver melhor consigo e com os outros. Porque viver melhor com os outros também é viver melhor consigo. Nenhum tirano vai ser feliz com o poder absoluto. A gente viu isso na história, né? Os casos que tem poder absoluto são grandes, no final das contas, sofredores, né? Vivem isolados por si próprios. Como acontece, a famosa frase do Stalin, quando ele estava no final da vida, ele falou que não acreditava em ninguém, nem nele mesmo, né? Que ele foi isolando e sentindo conspiração de todos os lados. Parece que ele mandou matar o próprio filho. Tem coisas assim, né? Milhões de pessoas morreram. Poder ordem direta dele. Enfim, todo aquele negócio no final da vida, ele não confiava em ninguém nem nele mesmo. É sensacional isso, né? A exacerbação de um problema, né? Então a gente tem que, na minha opinião, pra ser mais feliz, pra sofrer menos os percursos da vida, a gente tem que ir no sentido contrário. No sentido de entender a nossa relação com tudo, com tudo que está ao nosso redor. E aí vem, novamente, essa metáfora viva, metáfora sólida, né? Amalgamada da vassoura que a árvore, a própria árvore, que dá os frutos pros pássaros e pros bichinhos aqui. Suja todo o chão, mas me dá a vassoura também pra que eu varra o chão de uma maneira muito fácil. Muito simples, inclusive um exercício pra mim, uma coisa que eu fico feliz em estar fazendo. Não torço o nariz. Pelo contrário, é divertido. É isso. Obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.